Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Denise do blog Isendeliche Oface Gostoso. Que tal a gente aprender hoje como cozinhar arroz basmato e aquele arroz indiano maravilhoso na panela de pressão em apenas 3 minutos? Pois é, é muito mais rápido do que cozinhar no fogão. O grão fica longo, soltinho e bem macio. Uma delícia! Bem, pra começar, cubra o arroz com água fria. Depois, mexa e enxague a água várias vezes até que fique clara novamente. Em seguida, escorra o arroz. Isso removerá a maior parte do amido que faz o arroz ficar com os grãos grudados. Adicione a panela de pressão, água, sal, óleo. E, finalmente, o arroz escorrido. Mexa tudo muito bem. Depois, é só tampar a panela. Girar a válvula para selar a pressão. E cozinhar o arroz em alta pressão por mais ou menos uns 3 minutos. Após o cozimento, espere mais ou menos uns 5 minutos antes de fazer uma liberação rápida de pressão. Depois, é só fofar o arroz com um garfo. Como você pode ver, os grãos ficarão soltinhos, longos e bem macios. É fácil e muito gostoso. Bom apetite! Oi, pessoal! Tudo bem? Eu sou a Denise, blogue Zendeliche, alface gostoso. E agora que você viu como cozinhar o arroz indiano basmato em apenas 3 minutos na panela de pressão, vamos dar uma provadinha. Ó, se você puder ver, ele é soltinho. Os grãos são super longos e a gente nem precisou deixar de molho para que eles crescessem. Olha só! É fofinho e gostoso. É um dos meus arrozes favoritos e eu gosto de usar como um acompanhamento para curry e também para outros guisados de carne ou se você é vegetariano, de vegetais. É uma delícia! E é uma receita super simples, como você pode ver. Bem, eu espero que você tenha gostado da nossa receita. Venha mais por receitas fáceis e gostosas que nós postamos todas as semanas. E que subscreva o nosso canal. E aperte aquele sininho para que você seja notificado pelo YouTube todas as vezes que a gente colocar uma nova receita. Muito obrigada por assistir e fica com Deus! Tchau! Tchau!